E se não for para sempre nós vivemos o agora Foste o meu maior presente fazendo o mesmo ir embora Contigo o tempo passa e eu nem dou conta Olhos nos olhos arrepio-me de ponta a ponta E é verdade o teu amor fez-me sócio E na cabeça eu organizo momentos em portfólio Eu já nem ouço os ponteiros do relógio Mas neste caso o barulho é a alma do negócio Tic-tac, não se ouve o tic-tac Com a tua voz por cima e as paredes já não falam Que é para não estragar o clima Apaga a luz e fica a vela Como o Da Vinci e Mona Lisa numa tela E essa miúda realiza tudo o que eu desejar Porque ela sabe o que eu desejo sem eu ter-te falar Eu já não estou a gostar Ou estou a gostar demais Tão bom não dura para sempre Por favor diz que não vais Que não sais Do meu lado Porque eu agora já estou mais que habituar Que habituar Tu és a miúda que me faz Correr pelos meus sonhos sem olhar para trás Se for para basar vamos Viver vida sem planos E se for para ficar que seja cá por casa Encosta no meu peito e o meu tronco abraça Só não provoques danos Fica lá mais uns anos Tu fica lá mais uns anos Se não for para ser para sempre Eu prometo desta vez vai ser tudo tão diferente Põe a mão no coração Sente-se a pulsação Acelera ao pé de ti E acredita ela no mente E eu vou fazer tudo Para te ver Com um sorriso na cara E acredita dou-te o mundo E o outro E não é aí que isto para Porque eu tive a minha vida toda à tua procura E tu vieste para levar toda a mágoa e a amargura O meu coração desfeito finalmente encontrou cura E agora o nosso amor é a única cena que perdura Esta sensação tão pura Tu és a única com a capacidade de mexer comigo E que me faz duvidar se é para ser só a mim Não sei se é fruto da idade Mas tanta cumplicidade faz-me pensar no futuro E que seja contigo Porque eu só quero mais e mais e mais Tu és a miúda que me faz Correr pelos meus sonhos sem olhar para trás Se for para basar vamos Viver vida sem planos E se for para ficar que seja cá por casa Encosta no meu peito e o meu tronco Encosta no meu peito e o meu tronco abraça Só não provoques danos Fica lá mais uns anos Tu és a miúda que me faz Tu és a miúda que me faz Tu és a miúda que me faz Correr pelos meus sonhos sem olhar para trás Se for para basar vamos Viver vida sem planos E se for para ficar que seja cá por casa Encosta no meu peito e o meu tronco abraça Só não provoques danos Fica lá mais uns anos